Sabe aquela peça de roupa meio velha que você não usa mais? Pois olha, saiba que ela pode ganhar uma cara nova. A moda agora é customizar e melhor, sem precisar gastar muito, né? Com uma média de 20 reais, você vai ficar com uma jaqueta jeans novinha, parecida até com aquelas que estão estampadas nas vitrines. Dá só uma olhada. O jeans é o queridinho do guarda-roupa e quando o assunto é moda, vale ousar. Assim como as calças e as jaquetas, também são o coringa de qualquer estação e sempre se destacam com as novas modelagens. A moda cropped veio com tudo. Ela deixa parte da barriga amostra e pode ser usada em diferentes estilos e tecidos, em peças mais justas ou mais largas. E se você tem uma peça básica em casa, preste atenção. Com um pouco de tempo e criatividade, você pode ter um modelo mais elaborado, moderno e exclusivo. A ideia de hoje é customizar uma jaqueta jeans e transformá-la em uma jaqueta cropped. Você vai modificar a peça de acordo com a sua personalidade. E quem vai ensinar o passo a passo é a estilista Mirvana Andrés. Para fazer a jaqueta cropped, você vai precisar de tesoura, linha e agulha, botons de tecido ou de metal, taxinhas de garras e outros aviamentos para jeans. Então, essa é a nossa jaqueta de hoje. Ela é um modelo mais tradicional, mais comprido, justo. E atrás a gente verifica que ela tem um probleminha. Então, se acontece alguma coisa, não é por isso que a gente vai deixar de usar a peça. Então, a gente vai cortando, fora a fora. O bom sempre é ter uma medida. Eu estou fazendo aqui no olho, mas também é importante dar uma medida com a fita métrica. Então, aqui a gente tirou essa parte. Ela já ficou uma jaqueta mais curtinha. E agora a gente vai começar a avimentar ela. A gente vai colocar as taxas. Sempre o bordado, o ideal que seja, é o fio de nylon. Porque daí ele não vai aparecer. Eu procurei pegar uma cor de linha, que ela fosse tipo um cinza. Que é quase uma cor que aproxima o jeans. Agora é só fazer isso com todas as outras. Essas de garrinha, você só entorta ela pra dentro. Você pega ela aqui, ó. Pode ser até com a ponta da tesoura. Você vai entortar ela assim, ó, pra dentro. Pronto, ela já vai prender. Não vai mais cair. E daí você faz uma a uma, né? Bem certinho. E ela fica bem presinha. Então, agora que a gente finalizou a parte da costura, de botar as taxinhas, a gente vai pro último, que é pregar os pads. Esse pad, quando você compra, ele tem uma cola atrás. Então, é interessante tá colando com o ferro. Então, você vai pegar ele, bota o local que você quer. E você vai passar o ferro do avesso. Porque a temperatura tem que vir de baixo, tá? A gente vai passar aqui o ferro. Quando você vê que tá assim, branquinho atrás, que tá um pouquinho mais branco, é porque tá pronto. Daí agora a gente vê a localização. E vamos ver onde que nós queremos o outro. Prontinho. Os pads estão colados. Os aviamentos costurados. E a nossa jaqueta está pronta. Dependendo, é claro, da sua habilidade, você vai levar aí na sua casa 20, 30 minutos pra fazer a tua jaqueta. E, claro, ficou muito bacana, minha irmã. Nem parece aquela jaqueta do início, sem graça, feia, que tava esquecida lá no guarda-roupa, né? É verdade. Ficou muito bacana. Agora, como você falou, eu quero, então, provar a jaqueta pra ver se ela ficou bonita e se tá na moda mesmo. Vamos fazer o teste, né, pra gente ver o que vai acontecer. Então, assim, realmente fica legal pra usar até com uma camisa, uma calça-cintura mais alta, agora pra sair na balada, com vestido também. Bom, como vocês podem perceber, eu já estou com a minha jaqueta nova aqui, né? Claro que, quando aqui tá frio, eu tô com uma blusinha de lã por baixo. Vou pedir, então, pro Fernando mostrar novamente aqui a nossa jaqueta nova, cheia de brilho toda, glamourosa. É a cara do Vermais, essa jaqueta.